Estamos de volta para falar de eleições. A pandemia exigiu mudanças para o pleito de 2020. Além da data de votação, outras medidas foram tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Confira na reportagem da Caroline Rossazzi e do Claudinei Salles. Assim como essa, há cerca de 1.200 urnas de São José dos Campos já passaram por manutenções preventivas e estão prontas para receber os dados dos candidatos. Isso deve acontecer 20 dias antes das eleições, que neste ano tiveram o primeiro turno adiado para o dia 15 de novembro devido à pandemia. Normalmente são dois ciclos de manutenções que realizamos por ano e no período que nós estamos já fizemos essas manutenções e agora o próximo período é o período de inserção dos dados oficiais dos candidatos e dos eleitores para que elas possam estar totalmente preparadas para a votação. E não foi só a data das eleições que mudou. No dia do pleito, a votação irá iniciar às sete da manhã, uma hora mais cedo, para evitar aglomerações. Por isso, o recomendado é que idosos compareçam aos locais preferencialmente até às dez da manhã. Dentro da sala de votação, haverá álcool em gel para os eleitores e uma campanha será feita para incentivar cada um a levar sua própria caneta, azul ou preta. O treinamento dos mesários, que já começou, também teve mudanças por causa da pandemia. Neste ano, as pessoas que vão trabalhar nas eleições recebem uma capacitação à distância. Em São José dos Campos, são 5.500 mesários que vão atuar nos 120 locais de votação. Normalmente, nós fazemos a convocação dos mesários para estar participando de treinamentos presenciais. Este ano, por conta da pandemia, nós estamos convocando eles por WhatsApp ou e-mail, mas enviando os links de acesso às plataformas de treinamento online. Temos duas formas de treinamento, uma pela plataforma do TSE e a outra através de aplicativo para smartphone, tanto para os sistemas operacionais Android como o iOS. O chefe de cartório ainda afirma que a Justiça Eleitoral está à procura de voluntários que saibam Libras para auxiliar os eleitores que têm deficiência auditiva. A pessoa que tenha conhecimento da linguagem de Libras, que ela possa se voluntariar através do site da Justiça Eleitoral. E lá ela vai procurar na aba Mesários Voluntários e se cadastrar ali preenchendo um formulário. E nós vamos receber esse formulário e entrar em contato com essas pessoas para que elas possam ajudar as pessoas que têm esse tipo de deficiência na comunicação. Itaubaté conheceu ontem mais um candidato que vai disputar as eleições para prefeito. Lindomar de Melo, mais conhecido como Dodô, empresário de 51 anos, foi escolhido pelo PTC durante convenção realizada na noite desta terça-feira. Lembrando que neste ano o primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro. Ainda em Itaubaté, o vereador que faltar à sessão terá desconto no salário. Detalhes com a Juliana Sever. A Câmara de Itaubaté aprovou em segunda votação nesta terça-feira o projeto que permite o desconto de R$ 418,19 no salário do vereador que faltar sem justificativa. O desconto corresponde a 5% da sessão e vai acontecer apenas uma vez caso haja mais de uma sessão na mesma data. O valor da referência do desconto foi calculado levando em consideração a média de dias úteis no mês e é o mesmo critério utilizado pela Câmara Municipal de São Paulo. O projeto de resolução depende agora da publicação do presidente da Câmara para que entre vigência e deve acontecer ainda nesta semana. Juliana Sever para o Bande Cidade. Obrigado, Juliana. Agora imagens ao vivo da rodovia Carvalho Pinto no trecho de Jacareí, que hoje terá 30 graus. E atenção, hein? Tem alerta de calor acima da média para os próximos dias. Eu volto já.